Meu anjo azul Onde está? Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio sol Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carregue, seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais E tem você aqui comigo Meu anjo azul Onde está? Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio sol Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carregue, seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais E tem você aqui comigo E tem você aqui comigo Meu anjo azul, aonde está? Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carregue, seja onde for Meu anjo azul, meu anjo azul Meu anjo azul, você me faz pensar demais E tem você aqui comigo Meu anjo azul, aonde está? Meu anjo azul Meu anjo azul, meu anjo azul, meu anjo azul Isso é Naldinho O bravo no repertório Se sabe que vai sofrer pra quem escuta a misera Não pergunte por que eu vou embora Se sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Eu tô sozinho Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe amor Me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao teu lado Vai ser um castigo Ou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu parceiro Max e João Dourado Gráfica na mídia A mais estourada da região Paredão agressivo Carreta James Aqui há Boranito Produções Quando fico do seu lado Eu tô sozinho Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe amor Me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao teu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração De viver contigo De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao teu lado Vai ser um castigo Vai ser um castigo Ou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração A minha saudade está com pressa Que semana Que semana longa é essa Cadê que o FDS O FDS não chega Pra eu encontrar Pra eu encontrar minha nega A mala A mala mais de uma semana Pronta Só 200km de distância O dedo tá coçando Pra ligar Fala que tô indo te encontrar Pra isso acontecer Vai ser Vai ser só 9 e 24 horas Banheira com espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Vai ser só 9 e 24 horas Banheira de espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você A mala mais de uma semana Pronta Só 200km de distância O dedo tá coçando Pra ligar Fala que tô indo te encontrar Pra isso acontecer Vai ser só 9 e 24 horas Banheira com espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Vai ser só 9 e 24 horas Banheira de espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Não posso ver-te triste Porque me mata Eu semblante infeliz Meu doce amor Me causa a pena do pranto Que tu derrama E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois amor juramos Eternamente Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo Pronto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Com minha alma cheia Não posso ver Não posso ver-te triste Porque me mata Eu sempre Eu te prometo Meu doce amor Me causa a pena do pranto Que tu derrama E se enche de angústia E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se o morto Os amamos Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito Inertes Deixar cair Todo pronto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Eu escreverei com sangue Contida sangue No coração Eu escreverei com sangue Contida sangue No coração Olha a seressa do Naldinho Meu parceiro Taço Iphone O homem que comanda E descer Se sabe que vai sofrer Pra quem tu escuta Miséra O parceiro Cezinha Boteco do Cezinha De Itaguaçu Escuta essa vai Não faz mais Isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz Meu coração De bobo Já nem sei Se devo relevar Não sei Se posso me arriscar Já cansei De pôr a mão No fogo O que já passei O que já chorei Você não sabe Um porcento da dor E da saudade Que você deixou Sai da minha vida Pelo amor de Deus Para desobar Dos sentimentos meus Diga de uma vez Último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de brincar Pra me enlouquecer Antes que eu perca De vez A cabeça E me entregue A você Não faz mais Isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz Meu coração De bobo Já nem sei Se devo relevar Não sei Se posso me arriscar Cansei De pôr a mão No fogo O que já passei O que já chorei Você não sabe Um porcento da dor E da saudade Que você deixou Sai da minha vida Pelo amor de Deus Para desobar Dos sentimentos meus Diga de uma vez Diga de uma vez Último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de brincar Pra me enlouquecer Antes que eu perca De vez A cabeça E me entregue A você Sai da minha vida Pelo amor de Deus Para desobar Dos sentimentos meus Diga de uma vez Último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de brincar Pra me enlouquecer Antes que eu perca De vez A cabeça E me entregue A você É nome de Brabos Studios A F5 Produções Não faz mais Pra que fui prestar Se mulher gosta de homem Que não presta Homem safado Pra você interessa Tu merece um chifre Bem nessa testa Pra que fui amar Me entregar A esse amor vagabundo Eu era seu E você De todo mundo Sai daqui Com seu beijo sujo Porque me prometeu O céu E depois me jogou No chão Porque me prometeu O amor Se era só ilusão Se era só ilusão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Pra que fui prestar Se mulher gosta de homem Que não presta Homem safado Pra você interessa Tu merece um chifre Bem nessa testa Pra que fui amar Me entregar A esse amor vagabundo Eu era seu E você De todo mundo Sai daqui Com seu beijo sujo Porque me prometeu O céu E depois me jogou No chão Porque me prometeu O amor Se era só ilusão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Por você Fujo Fujo Viajo No tempo Me submetendo E pra você Meu mundo gira em preto e branco e colorido E pra você Saio do presente Pro passado e o futuro E for preciso Por você Por você Por você Eu mudo O jeito de viver Vou ouvir vinil Em vez de ouvir ceder Por você Eu deixo A badalação Faço serenata A voz de violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço PND Central Boaté de Santo Por você Cancelo A reunião O meu compromisso É com seu coração Mas espere Que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos Enfim Uma espera Que eu tô chegando Tô levando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, agora separar a gente O tempo é incapaz Por você Por você Por você Eu mudo O jeito de viver Vou ouvir vinil Em vez de ouvir ceder Por você Por você Eu deixo A badalação Faço serenata A voz E violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço PND Central Boaté de Santo Por você Cancelo A reunião O meu compromisso É com seu coração Mas espere Mas espere Que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos Enfim Uma espera Que eu tô chegando Tô levando Seja no tempo Seja no tempo que for Eu só quero esse amor Por você Eu mudo O jeito de viver Vou ouvir vinil Em vez de ouvir ceder Por você Eu deixo A badalação Faço serenata A voz E violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço PND Central Boaté de Santo Por você Cancelo A reunião O meu compromisso É com seu coração Mas espere Que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos Enfim Uma espera Que eu tô chegando Tô levando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, agora separar a gente O tempo é incapaz Por você Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar-me uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer O beijo Se abraço E pra machucar Ainda brigou Comigo Amigo E disse em poucas palavras Por favor Não sei Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu sou Pra continuar Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Pra continuar Pra minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim Parece Parece um sonho A gente fica juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar E lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difícil de esquecer Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Que eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Será que sou eu que não presto Ou é você Que já perdeu Todo interesse em mim Se for o caso Então tá certo Só não me olha Com esse olhar De pena sim Tá mexendo De defeito E o que eu já tenho Não bastou Pra me deixar Cuidado Que na busca De alguém perfeito Você pode errar Você vai ver Alguns defeitos Só mudar de endereço Só se escondem no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjular de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver E torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Será que sou eu que não presto Ou é você Ou é você Que já perdeu Todo interesse em mim Se for o caso Então tá certo Só não me olha Com esse olhar De pena sim Tá mexendo de defeito E o que eu já tenho Não bastou Pra me deixar Cuidado Que na busca De alguém perfeito Você pode errar Você pode errar Você vai ver Alguns defeitos Só mudar de endereço Só se escondem no começo Você vai ver Você vai ver Que saiu daqui por nada E depois fazer o mesmo Você vai ver Eu já nem lembro mais Qua foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo E sempre gostou Sai sem me avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Que queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada E implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, minha amor Deixa eu ir embora Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada E implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, minha amor Deixa eu ir embora Diz você Eu já nem lembro mais Qua foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo E sempre gostou Sai sem me avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Que queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração E o coração E o coração dando porrada E implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair E o coração dando porrada implorando pra atrair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Te ver O tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes E sentir apaixonado Abiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Uma cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Quero morrer de ciúmes E sentir apaixonado Abiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato É mais um dia sem você Mais uma noite que eu te espero Se alguém no mundo E você Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Diz agora o que é que eu faço Pra viver Se a cada dia é que eu esquecer Se a cada dia é mais difícil Se a cada dia é mais difícil Pra esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa Em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar De machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém No teu lugar Música 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 Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil pra esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimentos dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimentos dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimentos dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimentos dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimentos dói por dentro 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 Sabe o que é amor, quando o simples beijo queima o coração Um sorriso no olhar, um toque ou um aperto de mão A gente sente é pra valer, o corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar O rádio é uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, me diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, me diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer, o corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar O rádio é uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, me diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, me diz que não Você já é a dona do meu coração Você é de um dia pra cá Vem mudando demais, o seu modo de ser Vem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz E peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe deu bastante Se não lhe dei o bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz E peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu O que te trouxe aqui Se você já não me ama mais Só quer me iludir Por favor me deixe em paz Difícil acreditar Que seu sentimento acabou Não sabe o que passei Das noites que chorei Porque me faz sofrer Porque me faz chorar Por que quer maltratar Quem sempre te amou Não dá pra aguentar Me tira essa dor Por que me enganar Se não existe amor O que te trouxe aqui O que te trouxe aqui Se você já não me ama mais Se você já não me ama mais Só quer me iludir Por favor me deixe em paz Difícil acreditar Que seu sentimento acabou Não sabe o que passei Não sabe o que passei Por que me enganar Por que me enganar Se não existe amor Por que me faz sofrer Por que me faz chorar Por que quer maltratar Quem sempre te amou Não dá pra aguentar Me tira essa dor Por que me enganar Se não existe amor O que te trouxe aqui Venha como arco-íris Me cobrir depois da tempestade No girar do carrocél De um parque Ou no embarque Na garupa de qualquer saudade Venha linda como a claridade De um som brotando no canteiro Parecendo a própria flor Da idade Na metade Do que foi o nosso amor Primeiro Oh, butterfly Oh, my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyando Sobre os girassóis Do meu jardim Venha como arco-íris Venha como arco-íris No girar do carrocél De um parque Ou no embarque Ou no embarque Na garupa De qualquer saudade Vem a linda como arco-íris Vem a linda como a claridade De um som brotando De um som brotando no canteiro Parecendo a própria flor Da idade Na metade De um som brotando no canteiro Do que foi o nosso amor Primeiro Oh, butterfly Oh, my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyando Sobre os girassóis Do meu jardim Céu de flamboyando O brabo do repertório Sabe que vai sofrer Pra quem escuta a miséria A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede Eu vou obedecer É meu instinto Tudo que eu sinto Eu vou em busca Do que dá prazer Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Recebi no ar Ah, aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, 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 ai Me deixei levar Ah, foi de momento Ah, foi de momento Não foi sem querer Recebi no ar Ah, aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Para de tentar bobar A viagem só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas Que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata os sonhos que nos faz viver Hoje eu acordei tão cedo pensando em você Ensanhei aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata os sonhos que nos faz viver Eu olho pra você, você não me quer mais Eu pego em tuas mãos, você não quer tentar Tentar recomeçar do abraço, do primeiro beijo Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata os sonhos que nos faz viver Eu olho pra você, você não me quer mais Eu pego em tuas mãos, você não quer tentar Tentar recomeçar do abraço, do primeiro beijo Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir, nem desanimar Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Não vou desistir, nem desanimar Sei que a vida passa Tchau. Tchau. Tchau.